Não fale a ONU, onde o bolsonarismo governa o povo fica mais pobre e a miséria é regra. É o que acaba de confirmar dados oficiais do próprio governo de São Paulo, que apontam que nesses últimos quatro anos o estado de São Paulo teve um aumento de pobreza de 44%. E os campeões, adivinha quem são? Duas das três cidades mais ricas do interior do país. São José dos Campos e Campinas, ambas governadas, adivinha por quem? Por prefeitos bolsonaristas. E não pense você que é fruto do acaso, da má sorte, reflexos da pandemia ou da divina providência. Isso aqui é resultado de uma política mal intencionada e incompetente, que não olha para os mais vulneráveis, que não tem programas sociais eficientes e que é toda voltada para defender os interesses dos mais ricos da cidade. E eu vou dar um exemplo aqui de ambas as cidades na questão da habitação, tanto Campinas quanto São José dos Campos. Informação, eu não entrego nenhum termo de posse. Porque desde 2018, por isso a gente não entrega. Muita gente mais perguntando, prefeito, são casas de 15 metros? Como é que as pessoas moram lá? Dá uma olhada nos canil, dona Vera. Descobrimos cativeiro aqui, prefeito vagabundo de Campinas. Olha aqui, dona Vera, até o lote é pequenininho, nem dá para o pessoal... Ah, não dá. Meu Deus do céu. Um lote minúsculo, dona Vera. Nós vamos dar uma volta na quadra aqui para você não ter uma ideia. Parece um canilzinho. Até meus gatos têm uma casa maior que... Não é a prefeitura que não limpa, são as pessoas que sujam, é diferente, tem uma inversão. Eu vejo as pessoas, prefeitura, vem aqui limpar, limpa você. Ele tem 15 metros, a estrutura para ser ampliada. Entenderam por que essas cidades estão se tornando cada vez mais miseráveis? Enquanto o prefeito de Campinas acha que as famílias de até 7 pessoas podem morar numa casa de 15 metros quadrados, menor que um banheiro de uma casa comum, o outro de São José dos Campos é ainda pior. Nem casas ele constrói e ainda enche a boca para falar que nem título de posse está entregando. Pior ainda, tem uma política sistemática de opressão na periferia, onde o pobre, que não tem ajuda nenhuma do governo, tenta construir suas casas e quando ele vira as costas, a prefeitura vai lá e derruba tudo. Põe no chão sem mandado judicial, sem nada, destruindo, deixando, tornando essas pessoas os novos moradores de rua. E morador de rua é o que não falta na cidade de São José dos Campos. Não tem uma esquina que você não ande nessa cidade, que você não é abordado por pessoas tentando vender alguma bala, alguma coisa para ver se faz um dinheiro, porque as pessoas estão na miséria. E para piorar, o prefeito ainda, para agradar o Tarcísio, fica importando usuário de droga lá da Cracolândia para a cidade, falando que isso ajuda a gerar empregos. O resultado disso é que São José dos Campos, uma das cidades mais ricas do país, consegue ter esse dado inaceitável de praticamente 20% da população pendurada no Bolsa Família. Nem cidades miseráveis do Nordeste conseguem, muitas vezes, ter um percentual tão alto como São José dos Campos. É aquela miséria escondida que os bolsominions da cidade fingem não enxergar. aqueles que ficavam acampados lá na porta do CTA, sobrem aplausos desse prefeito, e depois se juntaram em três ônibus para ajudar a quebrar Brasília. Essa é a realidade das nossas cidades, essa é a realidade de onde o bolsonarismo governa. Miséria em cima de miséria para facilitar a vida de meia dúzia. Inclusive as classes médias dessas cidades, Campinas, São José dos Campos, Sorocaba também está nessa lista, estão também sofrendo, só que não dá o braço a torcer, ficam fingindo, mas estão cada vez mais pobres. Afinal, o dinheiro para de circular nas cidades, esses governos não fazem nada. São José dos Campos, por exemplo, que tinha Embraer, acaba de perder mais um naco da Embraer para a cidade de Itaubaté, e esse prefeito não fez absolutamente nada, porque ele não está muito preocupado com o desenvolvimento da cidade. Você não vê ele brigando para trazer investimento. Você vê ele, como a gente mostrou no vídeo, sempre agredindo as pessoas, os moradores da cidade, que questionam seus métodos. Como o morador que foi reclamar a sujeira na cidade, ele mandou o próprio morador limpar, sendo que criou-se uma taxa de limpeza pública que vai junto à parte no carnê do IPTU. Ou seja, é uma vergonha, gestões irresponsáveis, insensíveis e incompetentes. E está na hora, ano que vem tem eleição, esses caras vão voltar batendo a sua porta, tentar vender um mundo de maravilhas, pintar a rua, passar asfalto, asfalto novo, recapear as grandes centros, enquanto as pessoas vão continuar na miséria. Então está na hora de vocês acordarem e parar de eleger esse tipo de gente que não tem compromisso nenhum. Ou vocês vão o quê? Vão esperar São José dos Campos, Campinas, virar um morro do Rio de Janeiro para começar a tomar uma atitude. Aí é tarde demais. Então, mais consciência, o povo dessas cidades do interior que elegeu o Tarcísio, olha aí o que está ganhando. Aumenta o exponencial da violência, com desculpas esfarrapadas, ainda tem otário que bate palma. E você, qual a sua opinião a respeito? Deixa aqui o seu comentário, se inscreva no canal, senta o dedo para compartilhar, e não esquece de deixar o seu like. E mais, vamos ter consciência política para parar de eleger essas pessoas que sempre votam contra o povo, em vez de servir o povo, se servem do nosso povo.